Recentemente eu fiz um vídeo falando das lojas de games aqui do Japão Esse vídeo aqui ó Aí vocês me perguntaram tantas coisas Eu fiquei até perdido Me perguntaram no Instagram, no Twitter Aliás, me segue aí Arroba VitoriSui Nas duas redes Eu respondi muitas pessoas em off Mas eram tantas perguntas E eu resolvi responder as mais recorrentes num vídeo Mas nossa, tem tanta pergunta Que eu tô pensando até em fazer um quadro Tipo, você pergunta e eu respondo aqui do Japão Algo mais ou menos assim O que vocês acham? Quem sabe né? Mas vamos começar O Douglas Evaristo perguntou Existe TV de tubo no Japão? Existe cabo HDMI adaptado pra videogames antigos? TV de tubo existe Mas é meio caro, sabe? Pois as que existiam realmente as pessoas se livraram delas E as que eu vejo pra vender Sério, valem toda a minha coleção Não tô brincando não Em relação ao cabo, deve existir sim Mas eu uso esse adaptador aqui ó Que transforma o AV em HDMI Então vamos pra próxima pergunta Anderson Cleito pergunta Fala aí Sui, beleza? Tudo certo Anderson Uma coisa que eu tenho dúvida É sobre o comércio no Japão Existe barganha aí? Tipo, você consegue chegar no cara E negociar o valor? Valeu Não existe barganha aqui no Japão não Você paga exatamente o que tá na etiqueta Seja no site ou na loja física Os japoneses veem com muito maus olhos Essa atitude É como, tipo, desmerecer o produto que eles estão fazendo E o serviço que eles estão fazendo Mas também se algo tem um valor quebrado Tipo, 478 ienes E você dá 500 O vendedor te devolve 22 ienes Sem mais, nem menos Então tem os dois lados da moeda Não tem pechincha Mas também não tem arredondamento Nem troco de bala O Junior Max diz Muito bom e super explicativo o vídeo Isso aí Valeu, valeu, valeu Minha pergunta é Os produtos usados Também são separados dos testados E não testados E assim diferem o preço? Forte abraço Quando você compra um produto Geralmente vem uma etiqueta E nessa etiqueta diz todas as especificações Se ele foi testado, se ele não foi testado Se ele tá completo, se ele falta manual E todas essas coisas Tem outras lojas que colocam tipo Uma avaliação do produto São quadradinhos do 1 ao 5 Sendo 1 o perfeito E 5 o mais imperfeito Exemplo Eles colocam lá a caixa Aí a caixa tem o 1 Que é a caixa em perfeito estado E o 5 Que é sem caixa O 4 é a caixa totalmente danificada O 3 é a caixa mais ou menos O 2 é a caixa em perfeito estado Mais um pouquinho ainda Ruizinha E a 1 é a perfeitona, entendeu? Aí depois tem manual A mesma coisa Aparência A mesma coisa E assim por diante E é claro Isso interfere no preço final O Altair Play Meu amigo Pergunta Aí tem controle de Super Farm Com bem bacanas Aqueles arcades E aqueles de mão com turbo São caros? Altair No geral Não são caros não Mas depende da loja Que você está comprando Do estado de conservação E tals Até porque Essas coisas Usadas Elas não são tabeladas O que eu posso dizer É que esses controles arcades Do Super Famicom Do Super Famicom não De todos os aparelhos São bem feitos Vou mostrar alguns De Super Famicom Que eu tenho aqui E vou te falar Se na época Eu tivesse um controle desses Eu estava felizão Eles são extremamente resistentes Olha só Esse aqui é o modelo menor Que eu tenho Ele tem até A mesma aparência Do controle de Super Famicom Com comum Pelo menos no layout Esse controle aqui É da ASCII Você vê que o logo Aqui faz até referência Ao Street Fighter Pelo menos nas fontes Tem os turbo Slow motion Select start O manche É bem resistente E os botões Essa é a versão maior Daquele lá Tem as mesmas funções Também é da ASCII Segue o mesmo padrão Do Super Nintendo Do Super Famicom Desculpe Você vê aqui escrito Super Famicom Inclusive com o logo E esse aqui é pesadão Mais até que o outro Tem esse aqui também Que ele parece ser mais simples A intensidade dos botões É selecionado com esses botões aqui Que giram Parecendo volumes Parece de uma marca mais desconhecida Esses eu paguei barato aqui Mas nas lojas Assim eles ficam um pouco caros Mas no geral Eles são baratos Os controle turbo Você encontra aqui Da Hori por exemplo Que ele é igualzinho O mesmo padrão Do controle do Super Famicom Tem a mesma resistência Do original E também não são muito caros não Se bem que eu vou falar para vocês Eu encontrei lá na Super Potato Um controle desse aqui Que não é nem original E eu me assustei Equivalente a 50 dólares Aí já é caro pra caramba Tem também esse aqui O Imaginer Pro Pad Que ele ficou bem conhecido Aqui no Japão Aí eu tinha um Aqua Pad Que ele era transparente Deixa eu mostrar para vocês Como que ele é Tá aqui ó Ele tem uma telinha de cristal líquido Só que eu sinceramente Não gosto muito da pegada Porque é um controle bem grandão Mas ele é autoprogramável Ele tem várias funções bem legais Controle bem interessante E foi bem baratinho também O Rafael Souza Oliveira pergunta Tem locadoras de games no Japão? O preço dos games novos dessa geração São caros demais aqui no Brasil O mesmo acontece por aí? Locadoras de games não existem por aqui não Mas as lojas de games disponibilizam alguns consoles Para as pessoas testarem E que ficam à disposição de qualquer pessoa Inclusive tem algumas hard off Em que você pode pegar o jogo e testar lá mesmo Agora em relação aos jogos atuais O valor dos jogos é mais ou menos o mesmo no mundo todo Quando é um lançamento em torno de 60 dólares Claro que tem jogos que são mais caros assim Mas no geral eles saem a 60 dólares E o valor é o mesmo no mundo todo Fer M pergunta Ótimo vídeo, parabéns Valeu Fer Só uma dúvida Ao saber que existem essas lojas de games antigos E alguns novos também Eu imagino que brasileiros aí no Japão Que gostam de aproveitar uma pechincha Devem fazer a limpa aí Talvez até revender aqui no Brasil Por um preço absurdo Enfim, você acha que isso acontece? Já viu muitos brasileiros aí saindo com a sacola cheia? Gostaria de saber a sua opinião sobre isso Ó, vou te falar que a maioria dos brasileiros Que eu conheço Nem sabem do valor que esses videogames tem Mas claro né Os que sabem se aproveitam Mas depende da região e da loja Eu já fui visitar outras lojas de usados Em outras cidades E os valores dos jogos, consoles, acessórios Chegam a ser mais caros do que no Ebay Ou no Mercado Livre por exemplo São preços exorbitantes Mesmo, mesmo, mesmo Por isso que eu falo que não dá pra dar uma generalizada em nada E não vi muitos brasileiros nessas lojas não Só na Super Potato que eu encontrei bastante estrangeiro E brasileiros também Mas lá é bem mais caro Só que é uma loja que tem de tudo né E também por ser uma loja especializada em games E bem famosa Até encontrei alguns inscritos por lá Aliás, se você tirou foto comigo na Super Potato Manda aí Porque na hora eu não salvei nenhuma Marcio Silva pergunta Vi outros youtubers indo numa loja de games aí no Japão Comprando a maioria dos jogos usados por 1 dólar 3, 5, estourando 10 dólares E tinha CDs arranhados também Alguns consoles que chegavam a ser mais caros Tipo 200, 300 Isso vai de encontro ao que eu falei Produtos usados não são tabelados Então depende da região, da demanda Quanto maior a procura, mais caro o produto fica E assim, eu particularmente não vi nenhum CD arranhado ainda Nem mesmo nos Junk Porque todos vêm na caixinha e tals Mas se estão no Junk É porque não tem garantia mesmo E deve estar um pouco arranhado e tal Mas eu nunca peguei E também se tivesse pego Eu não teria comprado né Só se fosse algo assim fora do comum Como por exemplo Um Castlevania de Saturn Mesmo que tiver arriscado Pô, vale a pena Junior Hunter pergunta Nessas lojas é fácil encontrar consoles não japoneses Como Atari, Intellivision, Xbox, Amiga, etc Eu nunca vi consoles estrangeiros por aqui Pelo menos nas lojas que eu fui até agora Tirando a Super Potato Que lá eu encontrei sim E nesse um ano e meio que eu moro aqui Eu tentei muito procurar um Atari 2600 Mas não achei mesmo E olha que eu procurei bastante O problema do Atari é que na época Tinha outros consoles que faziam mais sucesso que ele por aqui E o japonês tem aquela coisa de valorizar o produto nacional deles Tanto que o Xbox Você encontra ele com facilidade Mas ele não tem muito comércio por aqui Lucas Rocha pergunta Mano, gostei que só do seu vídeo Explicou tudo, valeu Só que eu tenho uma dúvida Existe algum site japonês Em que eu possa comprar com cartão de crédito internacional E que envie para o Brasil Existem lojas que mandam para o mundo todo O maior inconveniente é o frete Até mais que o idioma Porque tem muitas lojas no Ebay Que o atendimento é em inglês E eu falo isso porque tem até amigos meus Que preferem me mandar as coisas para cá Do que enviar para o Brasil Pois o volume das coisas é muito alto O japonês, ele não coloca em caixinhas pequenas Ele coloca em caixas bem maiores que o produto E enchem de plástico Quem comprou o produto japonês sabe disso Produto japonês de japoneses Não produtos japoneses com vendedores brasileiros Mas te recomendar uma loja é difícil Meu amigo Lavoisier Batista pergunta Isui, qual item você comprou e se arrependeu? Item que eu tenha comprado e me arrependido Eu não me lembro Mas eu me arrependo de ter visto um item e não ter comprado Principalmente itens de quando eu cheguei aqui no Japão Ou porque eu achei que eu poderia pegar em outro momento Ou porque eu achei que estava muito caro Porque quando você muda de país A sua relação de valor muda também E na hora eu achei que ele estava muito caro para um jogo E na realidade ele estava bem barato Aí quando eu voltei para... não Aí quando eu voltei para pegar Já era, já tinha sido vendido Ou pior, a loja já tinha fechado Eu creio que essas lojas de usados estão meio que acabando Desde que eu estou aqui Já vi três se fechar Última pergunta de hoje Sérgio Trajano Isui, quando você vai fazer um vídeo mostrando cada item da sua coleção? Por exemplo, minha coleção de Mega Drive Minha coleção de Super Nintendo, etc, etc Abraço Eu posso até fazer Mas sou meio ruim de pegar o item E ficar mostrando, explicando essas coisas assim Até eu fiz Mas ele ficou meio chato Pelo menos eu achei que o vídeo ficou meio chato E eu também sou um cara que sempre pega um item novo Principalmente se for da quarta, terceira, segunda ou primeira geração Da quinta geração para baixo me interessa muito tudo Aí sempre o vídeo vai ficar um pouco desatualizado, né? O que eu estou preferindo fazer E que eu fiz bem pouco É fazer que nem o que eu fiz com os vídeos da Nanco Pegar um tema Tipo... Jogos de Famicom que vieram com caixinhas de plástico E mostrar e falar um pouco do jogo Aliás, eu nem mostrei metade dos jogos que vem com caixinha de plástico que eu tenho aqui Estou bem atrasado Vocês verem, não estou servindo nem para isso Se tem mais alguma outra questão, fala aí nos comentários Quem sabe eu não continuo respondendo as perguntas de vocês Ah, e me segue lá no Instagram e no Twitter ArrobaVitorIsui É muito mais fácil falar comigo diretamente por lá Eu sou o Isui Obrigado a você que viu o vídeo até aqui E até mais E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti